Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tive alguns probleminhas na captação do áudio dos meus vídeos Então eu decidi narrar esse aqui, eu espero que dê certo E esse aqui é um vlog de rotina de aula Que eu vou ser sincera, precisa ser bem flexível Desde que eu voltei pra minha cidade, a minha dinâmica de vida mudou bastante Então eu tenho feito o que eu consigo fazer e quando eu consigo fazer Hello! Às vezes eu pego uma aula de balé no YouTube, mas geralmente eu monto minha própria aula O que me dá o direito sim de usar o coque de piranha, menina Me rendi ao coque de piranha É prático, quebra menos o cabelo e desde que esteja firme, tá valendo O coque tradicionalzão faz parte de uma etiqueta de balé Então tem professores de escolas que você tem até um pouco ofendido se você não utiliza ele Mas como no momento eu sou minha própria professora, eu tenho zero problemas com isso Me sinto zero ofendida desde que ele esteja firme Geralmente quando eu chego eu já vou ligando o computador Porque ele tem o processo dele para ligar E aí eu tenho que conectar no Bluetooth, que às vezes demora um pouquinho também Dá uma crecada, menina, então eu já vou ligando tudo para acelerar o processo Esse lugar é o lugar onde eu comecei a fazer minhas primeiras aulas de balé E hoje eu consigo reservar algumas horinhas quando as salas não estão sendo usadas Para continuar ativa É uma espécie de projeto social municipal e eu não sei o que eu faria se eu não tivesse esse espaço Eu já estive em outros momentos como esse na minha vida Momentos de transição E momentos onde eu tive que permanecer sozinha e continuar trabalhando e continuar lutando Então esse mesmo espaço já me serviu em outros carnavais e eu sou grata por isso Nesse dia eu tinha em mente colocar um pouquinho mais as pontas, principalmente no centro E eu tinha reservado uma sala com linoleo, mas aí acabou que aconteceu um imprevisto Uma professora da casa precisou usar a sala com linoleo E eu fiquei com essa sala aí Ela é muito bonita, só que o piso dela é bem escorregadio Então eu tive que me adaptar e deixar as pontas para outro dia Porque realmente escorrega bastante aí Enquanto meu computador vai ligando Sim, menina, ele ainda está ligando E eu já começo a acordar um pouquinho o corpo Durante os anos de estudo na dança eu aprendi que quanto mais a gente for consciente e independente, melhor E que por mais que a gente aprenda com milhares de professores No fim das contas você vai ter que conhecer o seu corpo e saber o que funciona para ele e o que não Quando eu quero trabalhar alguma coisa mais voltada para o balé clássico Como Andeor, Linhas e tudo mais Eu procuro fazer exercícios inspirados na GR, na ginástica rítmica Que eu aprendi no tempo em que eu estudei lá no Bailado de Ourinhos Então geralmente quando eu vou fazer aula de balé nos últimos tempos Eu começo com esses exercícios porque eu me sinto mais preparada para começar a barra Claro que na íntegra eles são muito mais intensos Mas eu uso como aquecimento Então eu faço o que eu acredito que vai me ajudar durante a aula de balé E é legal porque são exercícios que trabalham resistência muscular com um certo alongamento E aí temos queimação, suor e The Voice Brasil Esse eu sinto que é um exercício bem legal para acordar a musculatura Para sustentação de pernas e também para o Andeor que sai, menina Desde ali da coxa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já mais aquecida depois de alguns exercícios, eu faço isso aí, que é pros internos, abdômen e com bastante amplitude. Quando eu não tô integralmente dançando, eu sinto que a minha coluna vai ficando um pouquinho mais durinha, então eu costumo alongar bastante e aquecer bastante. Aquecimento feito, nós vamos para a nossa aula e olha a transição dessa garota e a corridinha também. Peguei uma cadeirinha ali pra apoiar o celular, porque quando eu faço aula sozinha, é assim que eu me corrijo. Eu filmo praticamente a aula toda. E depois choro assistindo, brincadeira. Vou me corrigindo através dos vídeos e às vezes eu faço até instantaneamente. Eu assisto o vídeo, percebo alguma coisa que precisa ser consertada ou corrigida que eu consigo fazer ali na hora e eu repito o exercício já pensando na correção. Às vezes eu já vejo diferença, às vezes não, mas o que importa é a intenção de trabalhar. Eu assisto o vídeo, percebo alguma coisa que eu faço para a minha coluna. Eu assisto o vídeo, percebo alguma coisa que eu faço para a minha coluna. As aulas que eu tenho feito não têm sido difíceis não. Elas são mais voltadas para eu entender a minha colocação, entender o que está errado, o que está funcionando, o que eu estou fora da perna, o que o meu quadril está desencaixado e o que não. Eu estou me esforçando para compreender melhor essas coisas e ter uma consciência corporal maior, sabe? Isso é o que o momento em que eu estou me permite fazer. Então é o que eu estou fazendo. Depois da barra eu dou aquela alongadinha bem generosa. E ultimamente eu tenho usado esses bloquinhos de alongamento da Flexibilizando, que foi um presente que eles me enviaram. E que tem sido muito úteis. Às vezes eu acho que pode parecer meio confuso o fato de eu estar na minha cidade e não estar em nenhuma outra companhia no momento, ou não estar completamente apavorada por conta disso. E eu sei que parece confuso mesmo, mas eu tenho seguido instruções internas, assim, do que eu quero para mim, onde eu quero estar e o que faz sentido para mim e o que não. Eu sou muito grata por ter uma família que entende esse momento. E também sei que é Deus que se encarrega dos meus caminhos, ele sempre fez isso. Mas eu posso dizer que a coisa mais importante que tem acontecido comigo nesse período não é visível. Depois do nosso momento de reflexão diária, nós vamos para o centro. Que, confesso, não deu para fazer muita coisa. É realmente bastante escorregadio, então eu molhava bastante a sapatilha. Mas enfim, no centro eu também tenho me atentado a posturas e tal. E tenho me dedicado, menina, aos famosos gírios e colocações. Então, é isso. Tenho procurado me corrigir nas questões básicas. E depois disso é o meu momento voltado mais para a dança contemporânea, onde eu vou me desmontar ali um pouquinho. Fazer um aquecimento um pouquinho mais voltado para o contato com o chão. E principalmente para o lado mais criativo, que eu amo. É o meu momento de descoberta, de improvisação, de experimentar movimentações, de levar músicas que eu encontro, que eu acho que podem ser legais. E experimentar coisas. Eu adoro. E eu acho que são os momentos que me mantêm viva, artisticamente falando. Porque o balé, ele mantém o meu corpo, a manutenção do meu corpo. Me mantém conectada e ativa. Mas o que me mantém artisticamente são esses momentos, sabe? Onde eu posso pensar em algo, criar algo. Eu tô sempre comprando o meu corpo. Compartilhando mais esses momentos e dos momentos de clássico também, lá no Insta. Então se você quiser ver mais e me acompanhar mais de perto, me segue lá. Eu tava imersa ali, menina, mas o meu tempo acabou. E eu fui avisada ali que eu precisava liberar a sala. Então foi basicamente isso. É basicamente o que eu tenho feito para continuar ativa, para continuar balerina, artística e fisicamente. É isso. Um beijo para vocês e tchau. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma